Deixa eu te mostrar que as minhas alunas lá na escola de nós, elas já estão aprendendo isso e estão se tranquilizando com isso, sabe? Porque o importante é que você faça macramê e que você fique tranquila, que você curta todo o processo. Eu não quero que você se aborreça em tempo nenhum, em momento nenhum. Então, para isso, você tem que se tranquilizar também com esse fator de sobrar linha. Olha o que a Sol fala aqui. Sabe aquele momento em que você senta um pouco para tomar um café e você olha um vidrinho e restos de linha? Alguém mais é assim? E olha só o que ela fez com um restinho de linha, ela enrolou um vidrinho de geleia. Olha que charme que ficou, e aí ela dá um charme à sua mesa, na hora do lanche. Beijo, Sol! Ah, Sol é maravilhosa. Sol é a nossa aluna da escola de nós que mora lá na Alemanha. Um outro exemplo. A Letícia Ori, ela escreveu assim para mim. Nesse final de semana saiu esse painelzinho de folhas. Eu amei. Usei barbante e 24 fios. Para quem tem muitos pedacinhos de linha sobrando, fazer peças com folhas é uma ótima opção. Olha que lindo! Então é isso que eu quero falar para você. As minhas alunas da escola de nós já estão tranquilas com isso. Elas já se tranquilizaram e não ficam mais nervosas quando veem as linhas caindo no chão. Porque elas já sabem que podem reaproveitar tudo isso. Olha aqui. A Valmíria, por exemplo, ela escreveu. Não deixo mais uma sobra de linha dando sopa. Faço pecinhas pequenas como nossa professora bem ensinou. Ai, que lindinha! Olha aqui. Um chaveiro. Olha que fofo. Um chaveiro feito com sobras de linha. 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 Obrigado.